Queria começar este vídeo assim um bocadinho ao jeito de vlog Porque ontem tive a bela ideia, tipo há quase a meia noite De mudar aqui umas coisas nas minhas estantes E queria mostrar-vos isso Mudei umas coisas de sítio Com alguns livros para troca No site Winking Books E vou começar lá por cima Em que eu tenho Tenho livros da Nora Hobart E aqui em baixo tenho mais livros da Nora Hobart Que devem ser à vontade metade Daquilo que eu costumava ter Neste momento tenho mesmo só aqueles que são os meus preferidos Aqui continuam a ter os meus livros da Anne Rice E histórias de vampiros No geral Aqui são as minhas histórias de terror Banda desenhada preferida Mais banda desenhada E mais banda desenhada Aqui de lado é banda desenhada que eu raramente mexo nela Aqui policiais e trailers Costumava estar organizado por crime americano Barra inglês E aqui ao lado Crime nórdico Mas neste momento já há livros que estão misturados Mais thrillers E livros de crime Há outros que não são Acho que são outras coisas Romances Romances E clássicos Aqui Mudei e pus Outros clássicos que tenho Aqui em baixo Neste local são livros infantis Histórias Ou histórias para infância Mudei aqui um pouco também a minha parteleira do Tolkien Para aqui mudei o Clive Barker E tenho Lemony Snicket lá atrás As minhas estantes de fantasia George R. R. Martin E depois para continuar o tema dos brancos Apesar de eu não ter as minhas estantes organizadas por cor Tenho Philip Pullman E Brandon Sanderson Depois mudei Juliette Marilly para aqui Para ficar próximo dos outros livros de fantasia Fantasia no feminino Seja por personagens femininas ou escritoras Aqui ao lado reservei este cubico apenas para os meus livros do Terry Pratchett Aquela série do Discworld tem 40 livros Estas duas prateleiras são Alguns são clássicos Outros são clássicos modernos E normalmente eu digo que são os livros intelectuais Ou livros que me vão fazer pensar E depois mais para baixo são as prateleiras São prateleiras que vocês normalmente não vêem Aqui são os livros que li este mês Ou estou a ler Aqui são todos os meus livros relacionados com contos Tradicionais ou não E mais para baixo são livros deste lado História e História de Arte E aqui mais História e Mitologia Falta só aqui uma em baixo que é uma História de Arte A maior parte deste... Muitos destes livros vocês já podem encontrar na minha série A maior parte deste livro 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 A mais a parte deste livro Você vai fazer estamente состо Tangência primátis